Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Luana Feirão e hoje eu estou na companhia do meu namorado. Eu vim aqui reagir aos sotaques brasileiros. Na enquete que eu postei ontem no meu Instagram, meu instante que vai estar a aparecer logo aqui, um inscrito sugeriu um vídeo no qual seria eu trazer ela aqui no canal para ela reagir aos sotaques do Brasil e ver o que ela vai achar. Perguntar também a ela se achou estranho alguma coisa. Outra pergunta para ti, quantos sotaques do Brasil existem? Eu ouvi alguns relatos que tem sotaques diferentes, mas eu não consigo notar. Exatamente, então fica mais interessante ainda. Por exemplo, eu ouvi que sotaque do Piauí é muito diferente aqui do Brasil. Piauí está no Brasil? Sim, Brasil, capital. Ah, Brasília. Então pessoal, ela não conhece. Vamos ver aqui, vamos perguntar ela o que acha de cada sotaque. Quando você também ver uma coisa interessante, pare o vídeo e comente sua opinião. Tá legal? Legal. Bora. E se vocês gostarem do vídeo, se inscreva aqui no canal e deixe um like. E o vídeo original está aqui no canal, super interessante, link também estará aqui na descrição. Bora. Você já se perguntou por que é que existem tantos sotaques no Brasil? O que não falta são variações na nossa língua portuguesa. E nesse vídeo, a gente vai explicar a origem de algumas delas. Mas eu já adianto, não tem jeito certo ou errado de falar nessa história não. Ainda bem, né? Super explica sotaques do Brasil. Dá uma olhada nessa palavra aqui do lado. Como é que você pronunciaria ela? Porta ou porta? E essa aqui? Como eles colocam porta com duplo R? Não, aí ele estava a escrever como soa. Como soa? Sim, se é porta ou porta. Eu digo porta. Eu também, porta. Você é porta? Sim, tem muitos. Tem alguns que dizem porta. Tem outros que dizem porta. Eu estou na porta até a destra. Fecha a porta. Fica mais como se fosse um som até ficar feliz. Você apostou sua grana no bolão ou no bolão? Pois é. Bolão. Se você mora em São Paulo ou no Mato Grosso, é bem provável que você fale um pouco diferente de quem mora no Rio. Deixe aí fora. Em Recife ou em Porto Alegre. Os sotaques surgiram por um motivo óbvio, porque povos de vários lugares diferentes formaram o Brasil ao longo de cinco séculos. Pode colocar na lista. Os imigrantes de Portugal, da Itália, da Alemanha, Holanda, Polônia, os escravizados de várias... Regões da África? Sim. Como assim? Os escravizados. Não escravizados. Começa... Estava naquele processo de comércio triangular, onde escravos saíam da África, iam trabalhar na América, a América mandavam para a Europa, a Europa transformavam em produtos já acabados. Sim, nesse processo mesmo. Portanto, os africanos já tinham seus sotaques, seus idiomas. Quando foram lá também, os idiomas, com o passar do tempo, o sotaque também passou a, como é que se diz, a se mesclar com o português de lá, que já se falava no Brasil. Se tornou mais fluente. Exatamente. Se misturou, né? Por isso que existe essa diferenciação, por causa dessas influências. Tem, por exemplo, a influência de Portugal, que é o colonizador de Brasília, assim como o de Moçambique, Itália também, Alemanha, Holanda, Polônia e os escravizados, no caso, que já falamos. Polônia. Polônia, aliás. Os índios que já viviam por aqui. É, gente de tudo quanto é cã. Obrigado. O idioma português aqui no Brasil se transformou conforme esses povos se misturavam ou se isolavam na hora de ocupar um território. Foi o que aconteceu com o famoso R Caipira. A história do R de Porta começa no século XVI, quando os portugueses chegaram ao Brasil. Naquela época, havia mais de 1.200 idiomas indígenas. E é... Idiomas? Idiomas. Ele disse idiomas. Não, disse idiomas. Idiomas indígenas. Porque o brasileiro, I e D, ou o D, como é que se diz? 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 Eu posso esquecer isso? Ah, sim. Eles pronunciam o D como se fosse D, tipo D, J e I, que aqui seria D, idiomas. Enquanto nós é idioma mesmo. É uma outra diferença também. Indígenas. Aqui é indígenas, lá é indígenas. Claro que a comunicação... Já haviam mais de 1.200 idiomas indígenas. Dos dois lados foi complicado. Olha o que dizia uma carta de 1576, enviada a Portugal por Pedro de Magalhães Gândalo. Agora temos que prestar muita atenção. Um historiador da época. A língua de que usam, por toda a costa, carece de três letras. Não se acha nela F, nem L, nem R. Porque assim, não tem fé, nem lei, nem rei. No século seguinte, padres e jesuítas catequizaram os índios, que foram forçados a aprender a língua de Portugal. Acontece que não era nada fácil para eles falar o R dos colonizadores. Foi dessa dificuldade que surgiu o R caipira, também chamado de R retroflexo. Já que, nesse caso, a língua faz uma retroflexão, indo até o fundo da boca. Você já tinha reparado nisso? O cachorro foge porque a porta está sempre aberta. Você viu? Como eu já falei, porta está sempre aberta. Enquanto que eu sei como eu ia falar. Quanto foi a frase? O cachorro foge porque a porta está sempre aberta. O cachorro foge porque a porta está sempre aberta. Sim, mas dependendo da região do Brasil, falariam de forma diferente. Esse tipo de pronúncia 100% brasileira se espalhou pelo país graças aos bandeirantes paulistas, que levaram o jeito de falar para outros estados. Hoje, dá para ouvir esse R no interior de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Ao longo dos anos, o R ganhou outras variações por aqui. Lugares que receberam imigração italiana, por exemplo, falam um R seco, com a língua atrás dos dentes. Tipo em carro. Dá para ouvir isso em algumas regiões do sul. É igual a nós, acho, né? Sim, mas deles é muito carregado. Sim, é um R. É tipo triplo R, como ele colocou aí. Carro. Não conta aqui, como é que é? Carro. Sim, carro. Bairros paulistanos como a Moca, o Brás ou o Bixiga, que possuem forte influência da Itália. Outro jeitinho famoso de falar o R é o do Rio de Janeiro. Ele surgiu quando a corte portuguesa veio para o Brasil em 1808. Naquela época, o Rio tinha 23 mil habitantes. Quando o Dom João VI desembarqueou por lá, trouxe com ele uma comitiva de 15 mil pessoas. E não deu outra. Eles ajudaram a definir o sotaque carioca. E porta, no Rio, virou porta. E por que é que a corte falava desse jeito? Porque era moda imitar os franceses naquela época. A França, afinal de contas... Os franceses falam como é que se fosse... Não. Franceses. Não. Falam francês. É que o R na França é o R mais da garganta, quase... É tipo não só, muito. É tipo R com... É como se você quiser tirar os carros. Ah, ah, porta. Era o centro cultural e intelectual do mundo. E como o R deles é mais forte, saindo lá do fundo da garganta, a corte portuguesa... E ele tem esse jeito de falar. Em pouco tempo, a elite carioca adotou o costume. E aí a coisa pegou. Por falar em carioca, outro sotaque conhecido é o chiado do Rio. Sabe? Esqueci o isqueiro na esquina da escola. Isqueiro. Quase. Aqui é a mesma coisa também. Isqueiro. Por isso que muitos dizem que... O nosso sotaque, a minha forma de falar é mais parecida com a forma carioca. Não sei se vocês concordam com isso. Comentem aqui o que vocês acham. Assim como o R, o culpado pelo S com som de SH foram os portugueses. Sim. Os portugueses mesmo, dependendo de frase, Seja, às vezes eles falam como se fosse S e H. Por exemplo, super explica. Tem quem possa dizer super, por exemplo, sotaques. Tem quem possa dizer chutaques. Os chutaques. É mais ou menos isso. Ele não só pegou no Brasil inteiro, porque em várias regiões mal se falava português. É o caso de São Paulo. Os próprios colonizadores ali falavam um dialeto derivado do Tupi-Guarani, que não tem o S chiado. Outra cidade cheia desse chiado é Florianópolis. A ilha tem um sotaque próprio, aliás. Mofas com a pomba na baleia. O que você entendeu? Mas parece que ela era baleia. O quê? Mofas com a pomba na baleia. Ah, mofas. Tu aventou mentira. Nem entendi também. A ilha tem um sotaque próprio, aliás. Mofas com a pomba na baleia. É muito difícil entender. Até para os brasileiros também, no vídeo que eu fiz. Mas entre eles, com aqueles sotaques, entre eles, tipo, que vivem na mesma região, entende? Sim, já para quem é de outra região, é como se fosse aqui na África, no período de colonização, o colonizador chegou e aqui tinham várias formas linguísticas de se expressar. Por isso que foi implementado, fomos coagidos e imposto essa regra de que todos deveríamos falar a língua deles, para que eles possam entender aquilo que nós pensamos. Para assim, eles não nos deixarem pensar, entendeu? Recebeu muitos imigrantes da ilha de Açores e da Ilha da Madeira. Outras cidades do Brasil também receberam portugueses dessas ilhas, como é o caso de Porto Alegre. Mas a capital gaúcha já era bastante populosa, com diversos povos ali, e o sotaque não pegou. Já Florianópolis tinha poucos habitantes. Daí, não teve jeito. A cidade ganhou um sotaque bem característico. Agora, você provavelmente já ouviu essa frase aqui. Leite quente dá dor nos dentes. Pois é. Leite quente dá dor nos dentes. Sim, mas aí parece que falou leite quente. Provavelmente já ouviu essa frase aqui. Leite quente dá dor nos dentes. Pois é. Leite quente. Esse é o sotaque típico do Paraná. O Estado virou um polo intenso de imigração a partir do... Tem também, não sei se... Acho que é do Nordeste. Muitas pessoas do Nordeste que falaram comigo, que foi vídeo, não sei sobre o que, disseram tacalha alguma coisa. Tacalha é bom. É muito estranho esse jeito de falar tacalha, vixos, não sei o quê. É bem... Foi estranho no primeiro momento para mim, mas agora eu estou mais acostumado. Acostumado. É que o Paraná recebeu uma quantidade particularmente grande de imigrantes ucranianos e poloneses. E a falta de vogais nesses idiomas estimulou uma pronúncia mais pausada de letras como o E. Daí a dor no dente. Mas não é só no Paraná que vogais depois de T ou D recebem variações. Dor de dente. Em Pernambuco, na Paraíba e no Rio Grande do Norte, a gente não vai atrás dos dentes na hora de falar essas letras. Uma mudança sutil, mas que faz diferença. Hoje é dia de visitar a casa da minha tia lá em Olinda. É tipo aquele sotaque do Piauí, viu? É do Nordeste no geral, quase. Sim. Contribuidor para os sotaques brasileiros é a cultura africana. Até o século XVII... O Nordeste deu muita influência africana. Juro. Juro por Deus. Oitocentos mil escravos africanos vieram para o Brasil. E sem dúvidas isso deixou marcas no nosso português. Tirar o R do final de algumas falas. Calor. Por exemplo, angolanos. Falar. Tu a dançar. Tu comeu. Comeu também não. Comeu não tem R. Tu a fazer calor. Como em calor, que vira calor. Ou tirar vogais, como em cheiro, que vira cheiro. São coisas que... Sim, cheiro. Falamos muito aqui. Acho que... Não cheiro. Sim. Escreve cheiro, mas frequentemente nós pronunciamos cheiro. Parecem com frequência em dialetos africanos. E como essas formas simplificam em muitos casos a maneira de falar, acabaram se popularizando no dia a dia em boa parte do território nacional. A diversidade do nosso português é enorme. E não está só na maneira de falar, não. Existem inúmeras coisas que, dependendo da cidade onde você está, recebem nomes diferentes. Como que você chama isso aqui? Semáforo? Farol? Sináforo? Como é que nós chamamos? Fácil. Semáforo. Sim. Nós é que chamamos de semáforo. Aí tem farol, tem sinaleira. Luminoso. E luminoso. Sinal luminoso. Mas no manual de estrada, tem também aqui como sinal luminoso. Código de estrada. É aquele coisa de carro de conexão, de parque? Sim, sim. Uau. Vamos demorar, não vamos encontrar. Tem muitas coisas neste livro. Sim, tem tudo que você deve saber. Aprender a conduzir com o livro? Aprender a conduzir com o livro? Pode, né? Mas é necessário colocar em prática. E esse bichinho aqui? Porque não é somente de... Mas dá para chamar de cigarra, lavadeira, helicóptero, zig-zag, cavalo-do-cão, cachimbal, pé. Isso é abelhinha. Não, cigarra não é lagartixa? Ah, cigarra é abelhinha. Não é abelhinha. Esse aqui eles chamam de cigarra, mas cigarra aqui é diferente. Nós chamamos esse aí de abelhinha. Lavadeira, helicóptero, zig-zag, cavalo-do-cão, cachimbal, pé. Não dá para ver tudo isso em uma aula de português. Muito menos num único vídeo. Mas todas essas variações da língua estão mais do que certas. Afinal, idiomas estão sempre evoluindo. E se as pessoas conseguem se comunicar, então está valendo. Que outro assunto você quer ver aqui no Super Explica? Qualquer que seja do Brasil. Escrever no nosso canal no YouTube e de clicar para receber as notificações. Então, chegamos ao final. Me diga o que você achou dos sotaques do Brasil. É muito diferente. Eu acho que alguns sotaques também influenciam também. E alguns também são quase tipo parecidos com o nosso. Sim, sim. E se eu for a ir em um lugar e ficar, por exemplo, um mês ou uma semana. Uma semana também não. Uma semana é muito forte. Eu posso até conseguir já começar a ter sotaque de lá. Porque é muito carregado, entende? Exatamente. Se eu for a ir a um lugar e tentar conversar com uma pessoa e tiver um sotaque muito diferente do meu, eu é de querer seguir aquele mesmo sotaque, entende? Exatamente, sim. Inclusive, isso acontece comigo muito. Quando eu já falava com o brasileiro, porque aparece... É uma coisa, como posso dizer? Uma coisa que você sente. Sim, parece já instintiva. Quando eu falo com o brasileiro, a tendência sempre é de falar mais no jeito brasileiro, para facilitar a compreensão. E aí, por você estar a ficar influenciado, começa a ter mesmo sotaque. Exatamente. E eu, qualquer hora assim, quando dou por mim, já estou a falar alguns termos que são mais comuns no Brasil e que aqui não são tão comuns assim. Isso é por causa do convívio com o brasileiro, assisti vários vídeos. E também, o meu canal é voltado a intercâmbio cultural. Portanto, eu gostei do vídeo mais uma vez. Deu para relembrar alguns comentários. E você, como iniciante, também ficou satisfeita, ou não? Muito satisfeita. Aprendeu muito? Muito. Exatamente. No entanto, pessoal, deixem like, se inscrevam. Estamos juntos. Até a próxima. Outra coisa também que influencia a diversidade cultural é o povo, como eu disse aí. E também porque o Brasil é muito grande. E por ser muito grande, geralmente, cada povo, ao se mesclar com outro ou simplesmente isolado, tem um sotaque, outro tem um sotaque, ao se misturar também forma outro sotaque. É basicamente isto.